Uma discussão banal que acabou em homicídio. O senhor José Cícero da Silva, de 45 anos, morador do povoado Cascuda, em Viçosa, foi assassinado com um tiro. Ele teve uma discussão hoje pela manhã com o senhor Leonardo Cândido da Silva. Essa discussão foi registrada na delegacia. Logo após, eles foram liberados e retornaram para o povoado Cascuda, onde, segundo a irmã da vítima, o senhor Leonardo Cândido fez a volta no carro e efetuou um disparo contra o senhor José Cícero, aqui na frente da casa do irmão dele. A SAMU ainda foi acionada, mas não deu para socorrer a vítima. Imagens de Jorge Gomes, apoio técnico Marcos Vinícius e Sidney Atavares para o portal Vale Agora Web.